Semente, semente Hoje vejo rosas e botões Que crescem com o peito Sorrindo pra mim Neste lugar que era só terra Hoje transformou no jardim florido Quando a natureza traz tudo de belo Que pelo Senhor foi bem escolhido Não era só isto que eu pretendia Eu também preciso de um grande amor Neste lugar ainda pretendo Conquistar alguém colhendo uma flor Quando a primavera chegou o seu dia Em plena alegria eu continuei Veio da cidade um anjo adorado Com muito agrado ela conquistei Este jardim para mim deu sorte Lutando bem se construiu um lar Hoje sou casado e muito feliz Somente a morte vai nos separar Hoje sou casado e muito feliz Somente a morte vai nos separar Música 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 Música